Olá gente, dando continuidade aqui a nossa visita ao rio Jaguariga aqui na passagem molhada que liga Limoeira-Tabuleiro, vocês podem ver aqui o final de tarde, dia 5 de maio, terça-feira, mostrando aqui as águas do rio Jaguariga aqui que forma o rio Kixeré, aqui em Tabuleiro do Norte, a divisa dos dois municípios, os dois municípios aqui, há um tempo bonito de chuva, muitos transeuntes ali na passagem molhada ali, fluxo, a vazão de água continua muito boa né, aqui sempre não deixou de ter água, porém, não está como os demais períodos invernosos né, apesar dos nossos reservatórios estar com bastante água né, o horóis, o castanhão, o panabolô, mas a vazão aqui ainda é pouca, quero fazer um mergulho aqui para ver se dá para vocês ver alguma coisa, a iluminação aqui está muito pouca, já é um final de tarde, mas eu vou tentar ver se dá para a gente enxergar alguma coisa, vou colocar aqui o equipamento, acho que é um pouco assim, mas vamos fazer um mergulho aqui, ver o que é que nós podemos ver aqui dentro de baixo de água né, abaixo da água, adição, um, dois, três, já, E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal